E aí galerinha que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no fundo nós temos um exemplar de um belíssimo Ford Focus, ele veio de longe e nós vamos dar uma mega geral nele, assim, mega mesmo, vai rolar de embreagem, ascensor de nível do tanque, com remoção do tanque, toda uma parte ali no motor, cara, tem que ser visto pra caramba aqui, acompanha nos próximos takes aí e vamos botar a mão na massa. É de cara a gente vai vendo aqui, ó, já temos que remover o coletor, trocar um selo d'água, temos que remover o câmbio, fazer embreagem, aqui, nosso tema de arrefecimento, ó, tenebroso, tá horrível, vamos trocar fluido da direção hidráulica, fluido de freio, já vamos fazer embreagem, vamos trocar todos os filtros, trocar óleo, filtro, vamos trocar muita, muita, muita coisa nesse carro, retentores, correio auxiliar, sensor de nível, coxinha inferior do câmbio, gente, vai ter muito trabalho aqui pela frente, e ainda vamos ter um especial que nós vamos mandar fazer uma higienização interna nesse carro, então, não fiquem, já preparem a pipoca, sentam no sofá, ligam o computador na TV, que hoje vai ter muita mecânica. E aí, gurizada, começando os trabalhos, ó, a gente já separa com essa cena aqui, ó, olha aí, o pessoal, ao invés de trocar os selinhos ali, né, tem um selinho pequenininho aqui no cabeçote, encheu tudo aqui de uma massa, um troço aqui muito tenebroso. A gente vai remover tudo isso aí, e trocar o selo devidamente. Então tá aí, turma, como vocês viram, né, olha a quantidade aí de massa e coisa, colocaram ali pra tampar o buraquinho do selo, né, porque alguém quebrou o cabeçote desse carro aqui. Então, qual é a minha solução pra a gente fazer esse serviço sem remover o cabeçote? Minha solução foi essa aqui, ó. Eu fiz uma rosca interna lá, tá, limpei tudo. Fiz uma rosca interna, vocês podem ver aí. Não ficou mais bonito ali, mas olha só, vai, vai dar certo. E agora eu vou fazer um tampão de aço, ou de alumínio, ainda não sei, em que eu vou parafusar lá dentro com uma cola poderosa. Por que que eu vou fazer isso? Vou dar preferência de fazer esse tampão em alumínio. Por quê? Porque é mais barato fazer isso do que remover o cabeçote, tá? Vai fazer a mesma função de um selo, vai cumprir o que promete, e beleza. Porque esse cabeçote, se eu remover ele, aquela borda a gente não recupera mais. Então o que teria que fazer? Trocar o cabeçote. E olha o custo desse serviço. Então, vamos fazer assim que vai dar tudo certo. E tá aí, gurizada. Já tô com quase tudo desmontado aqui por cima. A areia tá pronta, esperando chegar algumas peças mesmo, né? Então, o câmbio já tá por um parafuso, uma aqui em cima e uma ali embaixo. A gente vai erguer e vai desmontar o resto por baixo, isso aí vocês vão acompanhar. Então, galera, vamos pegar a nossa lanterna aqui, ó. E nós vamos ver umas coisinhas aqui, ó. Olha aí o câmbio. Todo sujo. Vamos lá, vai trocar esse atuador aí, tá? Aqui também, ó. Tá vazando no cárter, não tá vazando no retentor, mas eu vou trocar o retentor também. Beleza? Certinho? Mas agora eu vou ter que retirar esse cárter, que não tava nos nossos planos. Mas, tudo bem, né? Fazer o quê? Vai dar um trabalhinho desgraçado fazer esse cárter aqui. Mas é isso aí. Vamos ver, ó. Olha lá. E lá, o interruptor do óleo também vazando, que não tava no orçamento, mas vai entrar no orçamento também. Não tem jeito, né? Já que tá mexendo, porque até porque, pra tirar o cárter tem que tirar o câmbio. Por quê? Porque aqui tem um parafusinho, e aqui tem um parafusinho que fica escondido dentro do câmbio, né? Então, já que tiramos o câmbio, vamos remover o cárter. E aí, galerinha? Como é que vocês estão, hein? Olha aqui, ó. Nós estamos com o cárter aqui, ó. Vamos trocar essa junto cárter, dar uma boa de uma lavada em tudo. Aqui no chão tem o defletor. E aqui tá a embreagem, né? A embreagem que, sim, tem um desgaste, mas não era aquele desgaste todo, né? Tava bem pesado assim já. É uma embreagem em look. A meu ver, não é mais uma original Ford, tá? Já foi trocado alguma vez. Tudo indica que sim. E quando é Ford, tem a inscrição Ford em cima, tá? Aqui o câmbio, vocês já viram aí, né? Tá sujinho. E aqui a vista do motor sem o cárter, ó. Motor bem limpo por dentro, por sinal. Pescador lá, nada de obstrução. E aqui vocês podem ver lá as bielas, ó. Muito limpo. Muito bacana. Vai sair esse furão aqui. Vai entrar um man, um male. Alguma outra marca aí também boa. E é isso aí, turma. Agora vamos lá. Vamos trabalhar. Tem muito trabalho pela frente. Então, turminha, o cárter tá aqui, ó. Já lavei ele o que deu, tá? Não foi pro banho químico, porque não vai dar tempo. E aqui também nós já temos a nossa junta do cárter ali, ó. Sendo fixada ali no carro, né? Tem uns pontinhos de cola ali pra manter ela no lugar. Belezinha? Lá atrás já temos aqui, ó. O nosso atuador novo, já instalado. E lá nós já temos o nosso retentor lá no lugar. Tudo certo, tudo bacana, tudo direitinho. Agora, eu vou passar uma fina camadinha de cola aqui nesse cárter. Porque precisa, porque sempre vaza. E vamos para posar no lugar e começar a montar a embreagem. Então tá, turma. Tá ali o volante, ó. Já passei uma lixinha nele. Ele não tinha empeno, então não vai pra retífica. Tá tudo certinho. Só passei uma lixa pra descontaminar. E aqui em cima da bancada, ó. Como vocês podem ver aí, o kit novo. Novo, novinho. Tá ali, ó. Look. Novinho, né? Olha aí. Breje nova é outra coisa, né? Então, show de bola. Ah, Marco. E a caixa da Luke? Vamos lá ver a caixa da Luke, gente. Pelo amor de Deus. Vocês são também, hein? Aqui, ó. Tem aqui o manualzinho de montagem, ó. E aqui a caixinha da Luke, ó. Luke, 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 Luke. Tá, pronto. Fiz propaganda pra caralho da Luke agora. Quero ver se vocês vão me dar alguma coisa. Não dá porra nenhuma, né? Porque essas porra nunca me dão nada. Vamos lá, gente. Vamos montar isso aí. E aí, galerinha. Acabei de instalar a nova correia aqui, ó. Tá ali. Coxinho do câmbio. Tá ali, ó. Novinho, bonitinho, tudo certinho. Retentor. O câmbio tá todo no lugar. Ainda vai vir uma buchinha aqui pra essa alavanca de marcha. Cara pra caramba essa buchinha. Você compra só na Ford. Não tem outro lugar. O pessoal não vende. E a Ford tá vendendo aí por uma pequena bagatela aí de quase 100 e pouca toça. É caro. É caro pra caramba. Mas, infelizmente, nesse caso, é se faz necessário. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o óleo e filtro. Vou trocar o filtro de combustível. Já boto o protetor do cárter. E já começo a baixar o carinha. O filtro de combustível, eu vou mostrar pra vocês. Que eu vou trocar e depois eu não mostro de novo. Ele fica aqui, ó. Entre o tanque e o chassi do carro, tá? Ali fica o filtrinho. Beleza? Quando alguém quiser trocar, tá ali, fica ele. Já vou trocar ele aqui. Já vou botar o óleo e filtro novo. E já abaixo o carinha aqui. A gente monta por cima. E vamos finalizar essa conta aqui. Porque tá ficando cara já. Então, vamos lá, gurizada. Já tô montando o restante que faltou aqui, né? Já montei o coletor. Como vocês viram ali, tive que fazer um trabalhinho diferente ali embaixo, né? Fiz um tampãozinho, fiz uma rosca, tá? O filtro de ar já tá no lugar. O óleo já coloquei no lugar, tá? O que a gente vai fazer ainda? A gente ainda vai limpar o reservatório de expansão. E limpar os bicos que estão lá em cima da nossa bagunça lá. E no mais, tá indo tudo muito bem. Vou dar mais uma limpada nesse corpo aqui. Já tá bem bacana, tá lá, ó. Trabalhando aqui à noite. Tá tudo muito escuro. Mas tá saindo, tá saindo. Ford Focus tá saindo. Troquei o sensor de velocidade lá, que é bem rapidinho de trocar. É só um pininho, tic-clac. Tira um e bota o outro. Ó, a coisa mais simples do mundo. Então, no mais, é isso aí, gurizada. Deixa eu finalizar o carro aqui. Eu vou botar os bicos na máquina. Isso aí vocês vão ver. Depois a gente vai ver como é que vai ficar o reservatório limpo aí. Porque eu vou mostrar pra vocês todo aquele processo de enxágue. Vocês estão cansados de ver já, né? E eu também tô cansado de trabalhar já nessa hora. Então, deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui. E aí Eu vou botar os bicos na máquina. Fala, gurizada. Já tínhamos que trocar o sensor de nível mesmo. Mas olha aqui, ó. Deu uma surpresinha ali, ó. Tô com uma lâmpada aqui em cima do tanque. E o carro simplesmente não pegou mais, né? Então a gente vai vir aqui na bomba. Vamos dar um comando ligado. Ó a lâmpada lá, ó. Beleza. Temos corrente, mas a bomba não funciona. Vamos aqui dar um comando de novo. Bomba desligada. Bomba desligou. Significa o quê? Corrente nós temos aqui na bomba. Agora A bomba se entregou na hora. E aí? Explica como é isso. Tá lá o nosso fio de combustível. Tá novo lá. Mas é uma pena. Então aqui vai, além do sensor de nível, o nosso módulo de bomba vai junto também. Lamentável. Tá aí, turma. Aqui, ó. O que eu fiz aqui? Já tirei o sensor de nível, ó. Ele tá aqui. Se vocês verem aqui na luminosidade, ó. Onde é que ele rompe, ó. Vamos focar ali. Ó, focou. Ó, tá vendo ali? Bem, ele tem uma molinha que rompe com o tempo e ele perde a conexão. Mas o pior de tudo é que eu achei que a bomba tinha queimado. Mas não. No baixar eu soltei os fios sem querer lá. Porque o pessoal fez o quê? Ó a gambiarra que fizeram aqui, ó. Amarraram aqui. Não isolaram. Inverteram os fios aqui dentro do módulo. Aí o carro não pegou. O que fizeram? Cortaram lá em cima e emendaram ao contrário. E eu desengatei. Vou emendar cor com cor e o carro não pegou mais. É triste, né, gente? É triste. Mas daí tá aí, ó. Vamos consertar isso aqui. Vai dar tudo certo. Aí, galerinha. Aqui, ó. Agora sim, ó. A gente fez a emenda certinha. Botou um termo retrátil. Fio preto no pino pequeno. Fio vermelho no pino grande. Sensor de nível novo já tá no lugar. E agora a gente vai ter que consertar essa outra besteirinha que foi feita aqui, ó. Ó. Tão vendo ali? Os fios cortados, ó. Por que que os fios estão cortados? Porque erraram lá dentro. Daí pra não ter que desmontar de novo. Cortaram aqui e inverteram aqui em cima. Mas, nós vamos consertar isso aqui. Não vamos deixar isso aqui assim, não. Vamos fazer uma soldinha. Botar um termo retrátil aqui também. Vai ficar, ó. Padrão, chuchu, beleza. E aí, turminha, o carro já tá aqui fora da oficina. E olha ali o reservatório novo, hein. Agora a gente vai fazer o quê? Vai adicionar um paraflu, né. Botar um aditivinho aqui no nosso amigo, aqui, ó. Olha a coisa linda. Pronto. Um litro adicionado. A gente vai adicionar mais um litro. E a gente começa a ver já a coloração, olha. Que cor linda, né. E é isso aí, turma. Vou adicionar o resto do aditivo, a água. Fazer ele funcionar um pouquinho. Já tô colocando aqui o óleo do câmbio. Que tá entrando um óleozinho 80. É um câmbio já com idade, né, gente. Corpo limpo, tudo certo. E depois daqui a gente vai fazer o quê? Vamos trocar o óleo daquela direção hidráulica, né. Que aqui, a gente já sangrou aqui a embreagem com o Dot 4, tudo certinho. Eu não tirei o reservatório pra lavar ele como eu gosto de fazer. Porque aquelas manguinhas ali, elas são climpadas ali. E depois que tira, gente, ó. Nunca mais veda. Fica uma coisa de louco, né. Então a gente limpa ele por fora, tudo direitinho. A gente bateu um arzinho lá dentro. Mas vai ficar show de bola. Então, vou terminar o arrefecimento. Vamos trocar lá o óleo da direção hidráulica. E depois vamos lá pra dentro botar o filtro do ar-condicionado. E o atuador do pedal. E o carro tá ó, show de bola, prontinho pra seguir viagem. Então galera, o que aconteceu aqui agora na nossa troca do nosso cilindro mestre da embreagem, né. O pessoal que me mandou é esse aqui, que pega a Export, Fiesta, tudo. Quando eu fiz o orçamento, passei o valor pro cliente. E beleza, foi aprovado. Só chega na hora, era diferente. E a peça que eu preciso é uma dessa aqui, ó. Que é a mesma do 1.816. Aí o que acontece? A peça é muito mais cara. O que que a gente faz nessa hora? Cobra mais do cliente? Não, né. Aí a gente já passou o preço. Arca com prejuízo. Aí vem uma pecinha, a caixinha original Ford aqui. 100 reais mais cara. E quem leva na bunda agora? É o Marco, né. Paga, fica quieto, resolve o problema e tá tudo certo. E agora com direito é uma peça original Ford. É a vida, né. Donos de autopeça, treinem melhor seus vendedores pra gente não passar por isso, tá. O prejuízo hoje é da oficina. Amanhã pode ser de vocês. Então galera, olha lá. Lá temos os dois orifícios. E lá nesse painelzinho enferrujadinho ali, vai a peça parafusada. O que que a gente faz aqui, ó. Deixa eu botar assim a luz aqui, ó. A gente vai pegar a peça aqui, ó. Vai essa esponjinha em cima. Belezinha. Ó, a esponjinha foi encaixada ali. E agora a gente vai encaixar ela lá. Eu vou encaixar agora e depois eu mostro pra vocês aí. Tá ali, agulhizado, ó. Peça toda no lugar, ó. Tudo bem parafusadinho ali. Agora a gente vai montar ela por fora, como precisa. Aqui por dentro, ó. Vocês não vão conseguir ver, ó. Mas acho que dá pra ver ali alguma coisinha. Ó, tem um parafusinho 10 ali embaixo no meio da tela e mais um pra cima, um parafusinho 10 também. E aquela travinha que vocês estão vendo aí, logo, logo vocês vão entender pra que que ela serve. Agora é assim, turma, ó. Parafusinho 8 no meio. Mangueira de cima encaixada e de baixo encaixada. Ela é só encaixada com pressão, é só empurrar. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar a caixa de fusível aqui, o filtro de ar e começar a sangrar tudo aqui. E eu vou lá dentro agora mostrar pra que que serve aquela travinha. Tá vendo aquele parafusinho 8 lá no meio? Ó, aí a gente vem aqui dentro agora assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo segurar tudo com a mão só. Ali, pera aí. Calma aí. Aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto. É só pra isso. Agora tá travado. Barbada, né, gente? Fala, turma. Olha aí o Ford Focus no elevador de novo. Fui dar uma volta com ele e o que que aconteceu? A bomba simplesmente parou de funcionar no caminho. Fiz os testes, não tava vindo pressão. Beleza. Vamos lá, vamos trocar a bomba. A gente desmontou aqui de novo. E viu que a bomba que tá aqui é uma DPL, ó. Uma bomba que já foi substituída alguma vez na vida aí. Tá entrando uma Bosch. Bomba cara pra caramba, porque ela é específica pro carro. Por causa do pino aqui. E do vão que tem aqui pra poder encaixar essa flangezinha que tem aqui. Então o que eu vou fazer aqui agora? Já vou remontar esse módulo. Nosso sensor de nível novo que a gente trocou na outra vez ali. Vamos colocar no tanque. E o tanque vai voltar pro carro de novo. E espero que dessa vez pare de incomodar, né? Coisas que acontecem. Mas faz parte da nossa vida. Isso que o meu amigo Alessandro que tá trabalhando aqui comigo hoje, ele disse. Eu, Michael, trocou o nível? Já dá uma trocada nessa bomba aí. Não, não vamos gastar, né? Me avisou. Não escutei. Tá aí. Me ferrei. Mas agora tá novinha. Bomba Bosch. E vamos trabalhar. Então vamos lá, galerinha. Vamos acender nossa lanterna aqui. Vamos trabalhando na garagem. Porque como vocês já viram no último vídeo aí. Eu vendi oficina e não deu tempo de terminar o nosso Ford Focus lá na oficina antiga. Então vamos terminar na garagem aqui mesmo. Trabalho continua o mesmo. Computadorzinho. Minhas ferramentinhas novas. E nós vamos trocar agora o filtro de ar-condicionado. Que é só o que falta aí. Filtro de ar-condicionado do Ford Focus aqui embaixo, ó. E olha o estado que ele tá lá, ó. Olha o estado que ele se encontra, turma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa tampa aqui. Com o maior cuidado possível pra não quebrar nada. Pra gente tirar o filtro e limpar tudo aí dentro, tá? Eu vou tirar aqui. E quando eu voltar aqui a gente já removeu tudo isso aí. Aguenta aí. Aguenta aí só um pouquinho. Gente, dá uma olhada. Eu tirei a tampa. E a minha rua é barulhenta aqui, né? Mas vamos lá. Olha o estado que tá esse filtro aqui, hein? Gente do céu. Olha só. É isso que tava passando da hora já de trocar, né? E aqui dentro não é diferente, ó. A sujeira que tá aí. Eu vou dar uma limpada nisso aqui tudo. Não vou conseguir limpar 100%. Porque é um sistema muito fechado, né? Deveria ter sido trocado esse filtro mais vezes, mas não foi. Então eu vou dar uma limpada aqui, o jeito que der. E depois a gente já instala o filtro novo. Então pronto, galera. Então a gente já pode começar a instalar o nosso filtro de ar. Porque eu já limpei aqui o nosso compartimento, ó. Já tá bem mais... Apresentável, né? Deixa eu passar essas motos barulhentas. Olha, ó. Já tá bem mais bonitinho. Então, já podemos instalar o freio. Ô, lugar barulhento, cara! Tá louco? Por que que não bota um escapamento nesses carros, gente? Pelo amor de Deus, quem gosta de barulho, olha. Vamos lá. Vamos instalar esse filtro aqui. Vai ficar de boa. Pronto, filtro no lugar. Acaba amassando um pouquinho aqui, por causa dessa presilha que vem aqui. Mas aqui lá no fundo, aí ele dá uma prensadinha ali. Mas o V2 de boa, tá tudo certo. Agora a gente vai remontar a capa. E o filtro de ar-condicionado está no lugar e prontinho. Depois a gente larga a granadinha e fica, ó. Tá vindo já aí a empresa que vai fazer a higienização interna do carro. A gente vai virar ele aqui. Vai desmontar as rodas traseiras, que eu já troquei o rolamento da oficina. Mas não limpei o sistema. Então eu vou limpar agora e vai ficar, ó, de boa. Tá então, turma. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui. Que tá bem sujo esse negócio aí. Vocês estão vendo aí. A gente vai lavar todo esse sistema de freio. Vai deixar ele zero aí. Tá? Deixa eu trabalhar aqui. E quando estiver pronto, eu já chamo vocês pra vocês verem. E depois eu repito essa operação lá do outro lado. Então, galera, depois de ter lavado tudo, já sequei tudo bonitinho. O resultado é esse aí. Aqui pra mim tá ficando meio escura a imagem. Mas espero que vocês estejam vendo muito bem. Porque ficou limpo pra caramba. Olha aí. Olha a coisa linda que ficou. Tudo certo. Agora a gente vai regular aqui. Pra as lonas encostarem mais. As lonas estão boas ainda. Vamos lubrificar os pontos que necessitam. E remontar tudo aí. E vamos partir pro outro lado. Então, galera. De fato, aqui. Lá de lá a gente trocou um rolamento. Mas olha o que mais faz barulho aqui, ó. Vocês estão vendo esse pneu como ele é escamado, ó. Se a gente ver, ó. Pode ver que ele tem ondulações. Ele não é liso, ele não é reto, assim. Ele tem calombos. Aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui a diferença, ó. Tá vendo, ó. Essa parte aqui do gominho é mais alta que essa parte. E assim ele vai indo, ó. Uma parte mais alta, uma mais baixa, uma mais baixa que essa. E assim vai indo, ó. Mais alta que essa, mais alta que essa, mais alta que essa. E se a gente passar a mão, a gente sente. Isso, ó. Vocês estão vendo aí como é quadrado? Ele tem uma depressão no pneu. Olha só. Isso é o famoso pneu escamado. E pneus com esse desenho aqui, ó. Que são desenhos pra chuva. Tem mais tendência a escamar que pneus normais, né. Pneus que nem o da frente aqui, ó. Que são pneus mais quadrados. Com um desenho mais tradicional, dá pra assim dizer. Ele tende a ter menos decorrência de escamar, né. Ele não escama com tanta facilidade. Que nem pneus com desenhos assim, ó. Pneus com desenho mais racing, mais chuva. Então, isso aqui faz um barulho de rolamento desgraçado. De fato, tinha um rolamento com uma folguinha. Ao lado de lá. Eu já troquei na oficina. Mas, os pneus ajudam bastante nisso aí. É um pneu que ainda tá bom. Só que é um pneu barulhento. Ei, sujeirada, hein, turma. Olha aí. Olha a sujeira que corre aí, né. Não tem jeito, né. Isso aqui tá montadinho. Infelizmente, aqui, ó. A gente não comprou essas tampinhas, né. Então, ela sempre marca um pouquinho. Porque a gente botou a chart-fena, abre e solta aqui. Esse lado aqui já tá montado. Já tá pegando uma aguinha ali. Tá quase seco. Mas, a gente já montou aqui pra poder correr também. Temos prazo pra entregar. Então, esse lado aqui tá resolvido também. Tá tudo certo. Tá bem, não mostrando. Porque é normal. Só queria mostrar a curiosidade mesmo da tampinha. Porque ela marca. Isso aqui é normal, tá. Não botei isso aqui no orçamento. Porque nem sempre tem necessidade. A gente desamassa. Mas, deixa um pouquinho marcadinho. Pra gente tá com uma tinta aqui. E fica tudo certo. Então, é isso aí. A gente vai remontar aqui agora a roda. E vamos trocar o óleo de direção hidráulica. Aqui é só o que falta. E tá vindo o pessoal aí pra fazer a higienização interna. E encerramos a nossa brincadeira aqui. Tá tudo pronto o carrinho. E é isso aí, galerinha. Agora a gente vai começar a trocar aqui o óleo de direção hidráulica. Que é o mesmo esquema, ó. A gente suga com uma seringa aqui. Todo o óleo velho, né. A gente vem. E pá. Aqui dentro da garrafa aqui, ó. Eita. Não deu lambança. Joga o óleo velho lá dentro. Belezinha. A gente volta pra cá. Suga o óleo de novo. Vamos esvaziar bem esse reservatório. A gente completa com óleo novo. Exterça o óleo. Exterça o volante algumas vezes. Quando tiver pronto. Quando tiver pronto, eu chamo vocês pra ver. Galera, já abasteci com óleo novo aqui, ó. E eu quero só mostrar pra vocês a cor que ele sai, ó. Olha só. Que óleo bonito que é. Hã? Lindo, né. Então tá. Eu vou ali fazer estersalha o quanto necessita, né. Ô, dicção desgraçada. E eu vou começar a sugar aqui. Quando tiver prontinho, a gente já mostra a diferença do óleo velho e o óleo novo. Tá, então eu fiz os enxagos. Já tirei o óleo velho todo, né. Tá lá, ó. Então, o que acontece aqui, ó. O reservatório tá muito sujo por dentro, coisa. Então eu vou tirar aqui. Tirei ele já, né, caso. Vou lavar ele todo por dentro. E depois tudo ali pronto. A gente retorna aí instalando ele no lugar. Mas primeiro vamos limpar isso aqui. Que tá tenebroso. Agora sim, o reservatório bem mais limpo, ó. Vocês podem ver aí. Olha lá dentro. Agora sim, ó. Filtrinho limpo, tudo limpo, bonitinho. Algumas manchinhas ficam e não saem, né. Coisa muito encrostada de anos e anos. E é um reservatório que fica amarelo, não tem jeito. Mas ele tá íntegro e tá direitinho. Então a gente vai voltar com ele pro lugar. Vai abastecer com óleo novo. E tá tudo certo. E terminamos a nossa revisão por aqui. E agora sim, galerinha. Tá lá, ó. Olhozinho novo, tudo certinho. Reservatório agora ele é translúcido. Se a gente balançar, tá tudo certo. A gente vai ver o nível correto. E a nossa revisão está terminada. Eu vou mostrar pra vocês os bancos agora, o interior do carro. Como é o antes e depois o durante. E depois... E o depois, né. E depois o depois. Hehehe. Então sempre é bom mostrar, né, gente. Tá aqui, ó. Fluido novo, né. Olha aí. Vermelhinho, bonitinho. Mesma coisa aqui, ó. Fluido novo. E mesma coisa aqui, ó. Fluido novo. Tudo certo. Óleo do câmbio novo. Óleo do motor e filtros novos. Filtro de ar, filtro de combustível, filtro de ar-condicionado. Kit embreagem, os dois atuadores. Foi feito um conserto ali, ó. Onde a gente eliminou aquele selo que estava ali. Botou um tampão. Então, por que que a gente fez isso? Porque tem uma parte do cabeçote que está quebrada, né. Não é tudo certo. Coxinha inferior do câmbio. Correio de acessórios. Retentor do volante. Nossa, foi feita tanta coisa com esse carro aqui. Sensor de nível. Bomba de combustível que queimou depois. Gente, me perdoe se eu estiver esquecendo alguma coisa. Limpeza de bico, limpeza de corpo. Resets, programações. Então, foi uma mega revisão aqui. Algo bem incrível mesmo. O carro está, ó. Show de bola agora. Vamos lá. Daí, galerinha. Vocês olham o banco aí como é que estão. Bem sujo. O pessoal já chegou para fazer a limpeza. E aí, chefe. Agora fica limpo. Agora fica limpo. É isso aí, turma. É só desmontar tudo. Já começa o trabalho aí. E aí, que é isso 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 aí. E é isso aí gurizada Olha aí como é que ficou o carro por dentro Ficou muito limpo, muito bacana O pessoal deu aquele trato Pra nós aí né Olha esse teto gente, olha esse teto como clareou Ficou muito legal Agora, ficou show de bola A corração de porta também se deram um talento legal O painel então hein O painel ficou muito bacana né Os bancos Ficou incrível, incrível mesmo Esse carro ficou maravilhoso Olha só Tron Ficou muito legal Muito legal mesmo Não sei se vai dar pra clarear aqui Acho que aqui deu E a gente consegue ver melhor É isso aí A empresa ficou boa Tchau 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 Tchau